Como sempre, todo o espetáculo do Minha Milânia começa com muitos fogos, muito tchê-tchê-tchê, adoro. E a gente tentou reagir e não assistir antes pra ver com vocês isso aí. Construídas em cima de antigos cemitérios. Já gosto, já gosto. A casa foi construída em cima de um cemitério. Adoro o perigo. Vamos, minha vida. Estou vendo que as meninas já dormiram. Estamos atrasados para o nosso jantar. E a Cleo, menina. E a Cleo, hein. Vamos pro rolê, ó. Ai, assanhados. Vamos pro rolê e deixa os filhos dormindo, ó. Acordaram. Adoro essa vibe Friends, assim. É muito super americano. Eles me assustam muito. A Samara é sofista. A eu adoro os pequenos antigos. Como a família Adams. É a pior. Quando nos mudamos pra esta casa, ela já estava no porão. Então resolvi colocá-la aí. Ela é a que eu mais gosto. Meninas, e a Sarah? Onde será que ela está? Desceu pra tuar. Bom, minha gente. Tem uma festa da pijama, né? Da pijama. Uma noite de pijama. Pelo que a gente for entender, tá rolando aí, tipo, a festa das meninas. Porque os pais, ó, zarparam e as crianças estão fazendo a festa. Foram pro rolê. Sempre gostei dessa ideia. Os pais somem, a pessoa começa a bagunçar a casa toda. Eu queria uma casa, assim, cheia de luz. E aí, o cenário ficou babado, né? Eu gostei dessas escadarias. Parece realmente uma casa. E viu que tem parte de cima, cozinha, banheiro. Imagina só o trabalho que dá pra montar um cenário desse, né? Olha a brincadeira que as meninas acharam pra brincar. O quê? Ouija? Compasso. A brincadeira do compasso. Isso. Deixi elas. Quero todas, na noite, fazer um xixi na cama. E aí, se funciona. Eu mesma não gosto de brincar com essas coisas. de fantasmas. Ah, deixem de bobagem. Fiquem aqui, vamos jogar. Vamos lá, Josi. Vai, Josi. Arrasa com a cara dela, Josi. Josi. Nunca pode jogar sozinha. Nunca pode jogar dentro de um cemitério. Espera aí, Josi. Mas... Antigamente, aqui era um cemitério. Mas isso já faz muito tempo. Vamos continuar. Todo mundo tem que colocar o dedo em geral. Praga as duas jeitos. rapa, pinta, pinta, pata. Quero que as quatro... Virem. Ou seja, elas vão brincar nesse copo de quijá. Como é a de joel? O de quijá. É uma mesa. Mesa de quijá. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Vocês ouviram? Acho que não devemos continuar. Não, menina. Agora que tá rolando a fumata. Que noite. Quando rolou a fumata é pra continuar. Exatamente. Quero é tretas do além. Quero é fumatas. Rafa, você não fez o que está fazendo aí? Iiiiih! Rafa, ela! Rafa, ela! A longa perfeita. Deixa a rua! Deixa a rua! Deixa a rua! Ui, bichinha! E ninguém tira a mão do copo? Por quê? Tá paralisado. Eu não entendi. Passaram super bons. Não pode tirar a mão do copo, não é? Quem conhece essa brincadeira? Olha aí, chegou o jeito do além agora. Pronto. Agora que vai começar o copo. Já tem fumata, já tem música é a hora do caco. E zaga, e pele, e cabeça, e joelho, e na gatinga, e pinga na gaza. Coze, 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 de garota. Eita, sempre tem que enrolar nisso. Como é, um, dois, três, e... Olha! Foi derrubada! Que passagem, minha filha! Eu não vi nenhuma. Olha a Vandinha, do além. Fina. Maga, né? E quem fala mal da minha maquiagem. E quem fala mal da minha maquiagem hoje. Olha, hoje eu capro chego. Eu sou da poderosa. Daniel. Mamãe! Vai, fica brincando. Tá bom, tá bom, tá bom. Quando for de noite. Tá com piolho essa moça. Calma que rolou as coisas do além. Eu gostei dessa Anabelle, viu? Gostei. Ela anda que nem um negócio. Olha a Regan. Eita! Bora, Regan. Mas se você quiser, pode dar a largadinha. Largadinha. Traco! Tu não sabe o negócio dele. Daí se tu não volta nunca mais. Olha a Panabelle, menina. Gostei dela. Olha ela em cima da mesa, menino. Não façam isso em casa. Olha ela, caranguejira. Cadê o vômito? Cadê o vômito? Eu quero vômito! Eu já fiz um negócio desse um dia. Soltei a água pela boca. Quase morri afogado. O Wander. Deixa eu dar uma olhadinha para ninguém falar da minha mapeagem. Gostei. Eita! Começou a surgir os medos. Fica a dica. Quero ganhar de presente essa camisa do Freddy Krueger. Corrigindo. Não é Freddy Krueger, minha gente. É Freddy Krueger. Ele é morrido também. Eita! No bucho dele. Eu vou abrir. Agora, agora, mais. É esse cartão. É o cartão. É o cartão dele. 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 E você é daquele filme, A Casa dos Três Fantasmas, né? Não tem jeito. E tem um bebezão que ia todo vomitado assim. E tem a mãe dele, que é uma carinha bem baixinha. Ah, não sei. Esse filme é perfeito. É porque eu tenho um filme que eu assisti, que é o Sete Pecados de Capitais, que tem um bordão, que é a gula. Mas eu acho que é só referência aí da Casa dos Três Fantasmas. E ele morre comendo macarrão. Mas eu não sei. Não sei depois. Bom. Qual o nome do filme? A Casa dos Três Fantasmas, ou é Os Três Fantasmas. Ah, Três Fantasmas. Eu não sei que tem um chacal que eu adoro. Isso. Mas lembra que tem um bebezão assim? Não lembro só do chacal. Chacal meu preferido. Rolou uma chuva de papel. É, ué, ué. Adore esses fome, né? Que cai do céu. Olha aí. Vai chegar agora o fim da primeira parte do espetáculo. E foi isso. Eu gostei dos medinhos. Gostei das coisas. Gostei bastante. Ó, chegou, chegou o Cleo. Vem, chegou da balada. Nessa balada. Eu quero ficar assim. Hummm. Não sabe eles. Que vela. Que eu não tô vendo nenhuma vela. Tá vendo? Foi deixar as pirraia. Pra ir pro bailão. Eu parado no bailão. No bailão. Pô, pô. Tudo sorriso. É isso aí, minha gente. O vídeo foi esse. Se você gosta de vídeo, de reações, coloque aqui embaixo. E se você gostou da minha... Que... 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 Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua parte favorita. Favorita.